Hoje a campanha do agasalho veio até o centro histórico de Porto Alegre, mais precisamente ao Palácio Piratini, onde foi montado o ponto de coleta drive-thru. É aqui que as equipes da Defesa Civil estão trabalhando. Este ano uma novidade, as pessoas podem vir de carro e nem precisam descer do veículo para fazer as doações. Em tempos de coronavírus, uma forma segura de ajudar. Facilita, até em virtude da gente não precisar se expor em algum lugar que tenha mais aglomerações e tudo. E ao mesmo tempo a gente que sabe que é uma campanha séria, então sabe para onde vai ser destinado essas roupas, no caso, que eu trouxe. Sempre a gente tem alguma coisa em casa, em tênis, uma camiseta, uma calça de abrigo, uma coisa que ficou de um ano para outro, dois, a gente não vai usar. Se a gente procurar, sempre vai encontrar alguma coisa. O drive-thru itinerante acontecerá sempre aos sábados, durante os meses de junho, julho e agosto. A Defesa Civil também possui um drive-thru fixo no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre, que funciona de segunda a sexta, das nove da manhã às três da tarde. Todos os itens, como roupas, calçados e cobertores, passarão por 14 dias de quarentena, antes de serem enviados a entidades e famílias em situação de vulnerabilidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma